. . . . . . . Ó o moço dele! Faz assim com o machinho! Ó o moço dele! Oi, vem aqui! Esse aqui tá um monte de lado Aqui, ó, começa daqui pra cá A gente não é doce de você Eu vou alugar ele este ano 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 Ó moço! Chama ele! Ó moço! Ó moço! Ó moço! Ó moço! Ó moço! Tá por fome? Tá por fome? Ele não fudeu ainda, gente Tá por fome! Ó moço! Ó moço! Ó moço! Ó moço! Ó moço! Ó moço! Vai, deixa lá! Aqui! Nós não have de verdade! É uma roupa lúcia.